A DC AnimDraw deseja a todos um feliz ano novo e neste vídeo vamos apenas rever os dezemios de 2017. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho marcando aqui do lado e compartilhe o vídeo com seus amigos. Sejam todos bem vindos a família da DC AnimDraw, siga, participe e se inscreva em nossos canais, todos os links estão na descrição do vídeo. Quero agradecer a todos que esteve com a DC durante este ano, a você que compartilhou os vídeos, a você que deixou seu like, que deixou seu comentário, pois sua opinião é e sempre será importante para o final. E também quero pedir desculpas se em algum momento errei com você, mas isso não conta com os pedidos de desenho, pois são muitos pedidos galera, muitos e não dá para fazer todos. Uma dica é, se você quer ver seu pedido de desenho realizado aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e peça a todos para pedir que faça seu desenho, pois eu procuro fazer os desenhos mais perdidos. Se muita gente pedir, por exemplo, o Goku, eu vou fazer o Goku. Se muita gente pedir o Naruto, eu vou fazer o Naruto. É o que mais me pediram, beleza? Assim eu posso agradar o maior número de pessoas aqui no canal. Enfim, muito obrigado a todos por este ano de muita conquista aqui no DC em grau. Quero desejar um feliz ano novo, cheio de bênção e paz, bastante sucesso e tudo o que você desejar, faça honestamente. Que todas as suas boas intenções sejam cumpridas neste novo ano. Fazer aquele desenho que você sempre quis, melhorar seu traço, aprender a colorir e continuar crescendo na arte de desenhar. E o DC vai estar aqui para ajudar em tudo o que puder com nossos tutoriais de desenhos aço a passo. Que a paz de Deus tenha me sempre ao seu lado, para que tudo dê certo em sua vida. E vamos em frente a mais um ano aqui com a DC em grau. Continue firme e forte conosco. E assim vocês vão me animar cada vez mais para trazer mais e mais tutoriais procurando ajudar você a crescer na arte e realizar seu sonho de ser um grande desenhista. Compartilhe os vídeos, deixe likes, é simples e rápido. O mais importante é o seu comentário, deixando a sua opinião aqui abaixo. E a você que é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar sempre ligado com a DC Animidral. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais sempre que sai vídeo, compartilhe por lá. E a você que quer desenhar e quer ver seu desenho no canal no DC cantinho dos inscritos, participe do grupo que lá tem um post no topo do grupo explicando como faz, beleza? Todos os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Um abraço a todos, tudo de bom sempre, um feliz ano novo para você e toda sua família com Deus no coração. Nunca se esqueça, fé em Deus que nele tudo pode. Tchau, tchau, tchau.